Olá, bom, estão usando o microfone. Do outro lado, nós temos a verificação de que o crescimento da economia não se pode sustentar indefinidamente, já que o ecossistema não cresce e é finito. Crescimento sustentável é uma impossibilidade, nada cresce sem limites na natureza, onde o crescimento exponencial termina sempre em desastre, como é o caso da bola de neve e do câncer. Valores em dinheiro podem, sim, crescer geometricamente e isso é porque é um fenômeno virtual, gerando bolhas e uma ilusão, um embuste, uma ficção, como é o caso do que acontece hoje no mundo, na Grécia, por exemplo, a expansão do crédito a juros altos no Brasil, que é uma bola de neve que está se formando aí, vai explodir a qualquer momento, um tema que Celso Furtado já considerava no livro dele, um ídolo do desenvolvimento econômico e aí ele apresentando desenvolvimento como crescimento e que foi publicado em 1974, ou seja, há quase 40 anos. Desenvolvimento econômico é o quê? Promover a arte da vida, progresso, prosperidade no interior da sociedade e da economia, melhora da qualidade. Pode ou não ocorrer crescimento como desenvolvimento. Crescimento é necessário em certas situações. Progresso, como o desfrutado, o desenvolvimento poderia ser entendido como progresso na organização da produção e na forma como se distribui e utiliza o produto social. Expansão das liberdades, como a arte assim classifica. Evolução, enfim. Ou viver melhor, com menos incertezas econômicas, mais alegria de viver, mais amor, mais horas de lazer, menos horas perdidas, perdidas mais felicidade. Celso Furtado já alertava para o problema da confusão entre crescimento e desenvolvimento. Eu fui aluno de Celso Furtado nos Estados Unidos em 64, 65, ele era exilado, eu estudava na Universidade de Yale, e o professor Davi Barkin, que acaba de chegar, o professor Davi Barkin também estudava em Yale na mesma época, nós fomos colegas desde essa época, e também ele conheceu Celso Furtado e tem uma boa relação intelectual com o pensamento de Celso Furtado. Bom, o que Furtado diz é que desenvolvimento, essa é uma das qualificações que ele faz do desenvolvimento, aumento persistente da produtividade do fator trabalho e suas repercussões na organização da produção e na forma como se distribui e utiliza o produto social. Está no livro dele, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Significa, portanto, desenvolvimento mais do que simples crescimento da economia ou acumulação de capital, porque além de representar o incremento da capacidade produtiva, implica também a irradiação do progresso para o grosso da sociedade no afã de homogeneizá-la. Nesse sentido, o desenvolvimento compreende a ideia de crescimento superando-a. Ainda mais, a ideia é de que se busca o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e as dimensões social e ambiental, reconhecendo a limitação ecológica dos recursos a qual impõe a regra da sobriedade. Aliás, isso daí já em relação ao desenvolvimento sustentável, saindo do conceito de desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável, que é o que hoje se exalta, se propaga como um caminho possível para o desenvolvimento. O que é isso? Equilibrar a economia com as dimensões social e ambiental, reconhecendo, em primeiro lugar, a limitação ecológica dos recursos que impõem a regra da sobriedade. Em segundo lugar, significa uma ética da natureza, a percepção do homo sapiens como parte da natureza. E aí, como consequência, atribuindo um tratamento amoroso e não prepotente da terra. A questão do afeto é muito importante na dimensão da sustentabilidade, da relação com o meio ambiente. significa, ainda, o desenvolvimento sustentável, o combate à cultura ou à visão de mundo que define progresso como crescimento e crescimento como progresso, de que resulta um sistema que só sobrevive com crescimento sem fim. Isso poderia acontecer no século XIX, quando o mundo era vazio. Não agora, com o mundo atravancado de gente e de coisas. Só para se ter uma ideia, aqui está uma comparação entre o que seria o ecossistema global em 1900 e em 2012. O sistema econômico, esse retângulo amarelo, hoje ocupa e quase extrapola os limites do ecossistema em muitos pontos. Basta ver que em 1900 a população era de 1,5 bilhão e hoje é de 7 bilhões, quase 7,1 bilhões. O PIB global era de 1,5 trilhão a preços de 2012, em 1900, e em 2012 de 72 trilhões, de acordo com uma das formas de cálculo do PIB, transformando valores de diversas moedas para dólar. O que representa um aumento de 4,7 vezes em termos de população e de 48 vezes em termos de economia. Claro que isso tem uma repercussão, representa uma sobrecarga no planeta. A propósito do desenvolvimento sustentável, nós temos que considerar o que deve ser buscado. Em primeiro lugar, viver bem. O indivíduo, ver o indivíduo como cidadão e não como consumidor. Combate a privação social, a destituição, a opressão, a persistência da pobreza extrema, as necessidades não satisfeitas. Combate, enfim, a falta de liberdades básicas de cidadania. E, além disso, considerar que, com a realização do processo econômico, nós produzimos situações de injustiça ambiental. É necessário considerar essas situações e classificá-las como inaceitáveis. É o caso, por exemplo, da tragédia ecológica e humana de Suape, o porto de Pernambuco, que está sendo feito de maneira absurda. A imposição de Belo Monte, a transposição do São Francisco, a liberação descuidada dos estrangêndicos no Brasil, como foi feita, a expansão da soja no Cerrado, etc. A questão, então, seria de como combinar valores ecológicos e valores econômicos, já que nós precisamos da economia. Nós não podemos viver sem a economia. Nós temos que usar a economia. Em primeiro lugar, considerar que os impactos da expansão econômica se espalham de forma desigual. E que as fronteiras de recursos avançam sob novos territórios em quantidade. sobre novos territórios. Isso significa que nós estamos incorporando novas terras, novos territórios, à produção econômica. É uma dimensão física, não é uma dimensão monetária. A consequência é que, por exemplo, em quantidade, quando nós examinamos a quantidade de coisas vendidas, no caso da África, o maior parceiro comercial, aliás, no caso da relação Europa e a África, o maior parceiro comercial da Europa, é a África, do ponto de vista físico, dos recursos que são extraídos. Não do ponto de vista monetário. Se você vai olhar o lado monetário, não é a África o mais importante. Agora, a África fornece recursos físicos, sem os quais a Europa não existiria. É interessante, porque muitas vezes a gente diz que a importância da agricultura está caindo, está caindo, então digamos que a agricultura vale 5% do PIB, de repente passa a valer 4% do PIB, 3% do PIB. A agricultura não tem importância. Ela representa só 3% do PIB. Os serviços representam 30%, 10 vezes mais. Ora, você pode viver sem serviço, não pode viver sem agricultura. Então, a importância é o que é? Não é uma importância monetária, mas uma importância física. O processo gera também impactos que não são solucionados pelas políticas econômicas, atingindo desproporcionalmente alguns grupos sociais. No caso do Brasil, índios deslocados de terras ancestrais devido a barragens como o Belo Monte, e no caso da Bolívia, estradas como a Beni Cochabamba, pescadores vitimados pela pesca predatória na Amazônia, sertanejos agredidos pela transposição do São Francisco, sitiantes expulsos da área de Suape, em Pernambuco, mais uma vez voltando a ela. Esses conflitos que afetam a população se combinam com o problema da desigualdade, representando efeitos negativos que recaem nos mais pobres, que lutam por seus direitos, e no meio ambiente que não tem como se defender. Você tem os problemas, eles são empurrados em cima dos mais fracos. Os mais fracos são os excluídos e a natureza. Martínez Ali trata dessa questão classificando reações de populações afetadas, excluídas e afetadas pelos grandes projetos como o ecologismo dos pobres. O que dá origem a um campo, que é o da ecologia política, que representa ou que conduz a um esforço para promover a justiça ambiental. Os exemplos desse ecologismo dos pobres são Chico Mendes, o movimento dos atingidos por barragens no Brasil, Dom Cápio, aquele bispo que protestou contra a transposição de São Francisco, a própria transposição de São Francisco, os efeitos sobre movimentos sociais que estão resistindo à transposição. O caso de Swap, onde a população afetada está se manifestando cada vez mais. considerar a manifestação do ecologismo dos pobres leva à necessidade de diálogo, de saberes, para lidar com a questão da incomensurabilidade de fatores que estão por detrás das propostas econômicas em relação àquilo que elas representam para os pobres e para a natureza. Os valores incomensuráveis que estão em jogo entre si são dinheiro, vida, beleza, saúde, sagrado, cultura e outros. A contabilidade econômica, porém, se baseia no uso da dimensão monetária como única referência, mas ela é apenas uma forma, entre muitas, de olhar o mundo. A ecologia política promove a ideia dos conflitos ecológicos de diferentes atores com distintos interesses, valores, culturas, saberes e diferentes controles de poder, que usam, por sua vez, linguagens de valoração diferentes, a partir exatamente da consideração dessas dimensões. Assim, na prática, existe uma diversidade de linguagens de valoração e valores incomensuráveis em jogo. Impor a linguagem econômica nada mais é do que a ditadura do econômico, uma forma de exercício de poder em detrimento das classes subalternas e do sistema da natureza. Representa, enfim, uma tirania moderna. A sustentabilidade implica considerar os sistemas naturais e a sociedade, a cultura, os povos. Ela requer que o ciclo natural de fertilidade gire continuamente para que nada se perca, nascimento, crescimento, maturidade, morte e decomposição. Afim de que isso aconteça nos cuidados dos humanos, um ciclo cultural paralelo deve existir em harmonia com o ciclo natural. O ciclo cultural seria mais propriamente o que se chama de sustentabilidade. Segundo o Wendell Berry, um escritor americano, o ciclo da fertilidade gira pelas leis da natureza. O ciclo cultural gira em torno do afeto. Obrigado. Bom. De maneira sumária era isso que eu tinha a dizer, embora, claro, um assunto desse significa muito mais do que 20 minutos de exposição, mas eu quero respeitar o tempo e passar também a palavra para os meus companheiros de mesa, que têm aqui uma contribuição importante a oferecer. Vou dar a palavra, primeiro, a Renata Março Andrade e depois ao meu grande amigo Davi Barkin, velho amigo, desde 64, que nós nos conhecemos, tempo, viu? Eu era criança quando nós nos conhecemos. Ele já parecia meu pai, mas eu... Bom, nós somos amigos de muito tempo, podemos fazer essa brincadeira. Renata é engenheira ambiental de formação, química, é engenheira química de formação, mas tem uma trajetória profissional bem interessante. Fez doutorado na Universidade de Berkeley com também um amigo meu, professor americano, Richard Norgard, que foi presidente da Sociedade Internacional de Economia Ecológica e é um economista muito bom na área de recursos da natureza e de valores também. Ele foi o diretor da tese de Renata e ela tem uma experiência muito diversificada, inclusive porque estudou a questão da história ambiental do Rio São Francisco. Bom, Davi Barkin é professor da Universidade Autônoma Metropolitana, campus de Xotimilco, no México, e tem uma larga trajetória de estudo de problemas rurais, de problemas de injustiça ambiental, de problemas e desafios do desenvolvimento econômico. Ele, como eu, tem uma formação inicial em economia, economia, essa economia vagabunda que você tem por aí, e nós nos formamos, fomos alunos de grandes professores, como James Tobin, que foi prêmio Nobel de Economia. Temos essa influência e também tivemos contato com o Celso Furtado em 1964, 65, na Universidade de Yale, onde nós estudávamos e morávamos no mesmo apartamento. Eram os roommates, então temos uma história longa, coisas que aconteceram, maluquices diversas. Bom, ele já esteve na minha propriedade. Dá para deixar, pode deixar. A última foto foi uma foto da minha propriedade em Gravatay, Pernambuco, e Dave Barkin e sua companheira que está aqui também, Blanca Lemos. Ela, eles já estiveram lá visitando. Bom, é a última foto onde tem o Obrigado. E eu queria apresentar a ambos. Pronto, aqui foi uma foto tirada lá, no fim de tarde. Bom, é isso que eu vejo. Para mim, desenvolvimento sustentável é isso, ter um lugar bom, agradável. Eu planto minha própria comida orgânica. Há muito tempo, desde 76, não é de agora. Sou agricultor orgânico. E, porque antes de assumir a posição crítica da economia, eu mudei a minha vida pessoal, o meu estilo de vida. Então, para ter uma vida mais alegre, mais feliz, a dimensão da sustentabilidade é fundamental. Mas eu vou passar a palavra, então, em primeiro lugar, à Renata e depois à Davi. Obrigada, Clóvis. Bom dia a todos. Eu queria só dar uma complementada. Eu também dou aula na Universidade Católica de Brasília. Estou saindo de lá. Estou indo buscar, talvez, um postdoc na UNB. Eu estou ali pertinho, estou em Brasília. Estudei, fiz meu mestrado em Energia na USP. E lá eu trabalhei a questão multidisciplinar da energia. Meu doutorado também em energia. Apesar de trabalhar em história ambiental, antropologia ecológica e ecologia política. A gente tem essa visão multidisciplinar. Eu me chamo de engenheira que cruzou a ponte. Aquela que teve a coragem não só de construir a ponte, mas de cruzar a ponte. Ir para o social, fazer as pontes com a questão social, ambiental. E não trabalhar simplesmente do ponto de vista tecnocrático, que muitos engenheiros tomam. A visão da tecnologia a todo custo. E não é, no caso, a todo custo, não. Tem um custo social muito grande. E eu quero agradecer o convite, professor Clóvis. Porque foi, para mim, uma surpresa muito grande participar desse evento. E, para mim, uma surpresa maior ainda é ver rostos tão jovens. Professores também jovens. E professores não tão jovens, mas jovens de espíritos. Que estão aqui trazendo mensagens que estão muito além do nosso tempo. Eu acho que isso vai ser para as nossas gerações futuras. Realmente verem os frutos que hoje estão sendo plantados aqui. A gente faz parte da história. Eu trabalho muito a cultura dos nossos ancestrais. Eu gosto muito de história. Então, eu sempre falo, nós todos fazemos parte da história. Cada um de nós. Então, eu também honro a história que cada um de vocês trazem. O seu trabalho anterior. Então, eu agradeço muito o professor. Que foi, além de tudo, também um grande amigo. Nós nos conhecemos há 10 anos. É pouco tempo comparado com o professor David. Mas os 10 anos suficientes para influenciar a minha vida e eu estar aqui hoje. Então, eu agradeço e honro muito esse momento. Bom, eu sempre pergunto que formação vocês têm. Só para ter uma ideia. Quantos economistas têm aqui? Quantos engenheiros têm aqui? Cientistas sociais? Ótimo. Então, biólogos? Áreas de... Não. Então, nós praticamente temos aqui uma mistura heterogênea. De mentalidades, de formações. Então, eu vou tentar ser uma linguagem bem simples. E vai ter algumas coisas em inglês. Então, se tiver em inglês, a gente vai traduzindo junto. Que isso faz muito tempo. Eu trabalho hoje com o núcleo de governança de biocombustíveis e mudança climática. Eu saí um pouco da esfera do Rio San Francisco já faz uns sete anos. Então, retornar para essa esfera, para mim, é como um retorno cíclico na vida. Tudo volta. E olhar com outro olhar também é muito importante. E trazer a visão do Celso Furtado, que foi uma influência grandíssima no meu trabalho. E dar a ele o crédito que ele precisa. E estar aqui hoje é muito bom. Então, eu queria trazer para vocês reflexões sobre os efeitos da modernização no Rio San Francisco. E aí, nesse caso, a modernização, professora, eu vou usar, Clóvis, como a questão também do crescimento econômico. Que foi imposto nessa região no Nordeste. Então, começar com uma frase do Celso Furtado. O Nordeste é a face do Brasil que transparece com brutal nitidez o sofrimento do povo. Quantos aqui são do Nordeste? Eu vou falar, então, no molhado. Eu vou chover no molhado. Mas vocês têm orgulho de serem nordestinos. Mas estão aqui no Rio hoje, estudando, trabalhando, vivenciando aqui a região Sudeste. Está a importância dessa migração muito grande. Imagina, então, quantos que não trabalharam e construíram essa cidade, as cidades do Sul, do Centro-Sul, que não vieram do Nordeste. E vieram por quê? Por quê? Pela própria pobreza ou pela própria falta de mão de obra, é suficiente qualificada para outros trabalhos e também por causa da seca. Eu trago aqui a imagem da seca, que é uma imagem recorrente. Vocês conhecem bem. Todos cresceram com essa imagem. Quando eu trabalhei no Rio São Francisco, entre 2001 e 2005, em 99 também, estava bem no começo de uma seca, em 98, 99, aquela seca, porque foi uma seca grande. E essas são imagens que Celso Furtado trazia no seu imaginário também, quando dizia e falava sobre o Nordeste. Lógico que o Rio São Francisco é o lugar onde percorriam barcaças, principalmente durante o século XX, que hoje a gente quase não vê mais as embarcações movidas a vapor. E essa imagem, que é de um livro que foi escrito pelo engenheiro telegráfico, agora esqueci o primeiro nome dele, mas é o Miranda, em 1936, ele fala exatamente da importância do Rio São Francisco. Foi um dos primeiros livros que traz a importância do Rio São Francisco para a formação da cultura nacional. E, para isso, essa foto é emblemática, porque ela mostra bem aqui, desculpa, onde que eu aponto? É aqui no verde? É aqui no verde. Aqui, essa fileira de pessoas aqui puxando uma draga, são flagelados da seca. E bem nesse período, na década de 30, estava tendo uma grande seca. Então, há 45 anos, você vê essas imagens sendo mostradas. Lógico que no século XIX e no século XX, e aqui está o Rio São Francisco, para quem não conhece ou nunca andou nele, mas ele esteve aí nas mídias, somente há 10 anos mais, com a transposição, e a gente vai falar dela um pouquinho, a gente percebe que 54% da bacia do Rio São Francisco está dentro do polígono da seca. Então, é metade, mais da metade dela. E a importância do Rio São Francisco como fonte de água numa região semiárida é de criar um imaginário do impossível. Todos aqui nessa região imaginando por que o Rio São Francisco não corria para cima. E esse imaginário, já desde o século XIX, foi se cristalizando. E cada seca que passava, principalmente aquela nos fins do século XIX, 1870, 1876, 1878, foi a grande seca que mais de 500 mil pessoas morreram, mais do que na Guerra do Paraguai que ocorreu no tempo anterior. Bom, 30 anos depois, a cara do sofrimento do Brasil, lembrando a frase do nosso querido Celso Furtado, já não é mais a cara do nordestino, sofredor. Agora nós temos um outro rosto. É o rosto do índio no Alto Xingu, exigindo seus direitos para que sejam escutados seus direitos na implementação da barragem do Belo Monte. Hoje, todo mundo já escuta e entende um pouco mais, ou percebe nas mídias. Quem tem hoje Facebook aqui? Ou melhor, quem não tem? Tá, quem não tem? Bom, quem não tem, não sabe o quanto o Facebook tem propagado imagens e campanhas dentro do Facebook para as pessoas entrarem. Quem já participou de alguma campanha para a proteção do Rio Xingu? Poucas pessoas aqui. A comunicação, eu não vou entrar em detalhe aqui, a questão da comunicação me interessa muito. Mas por quê? Porque hoje, o que nós visualizamos na mídia, televisão, quanto que se fala sobre Belo Monte? Quem já ouviu falar sobre Belo Monte na televisão? Quem conhece bem esse debate? Perfeito. As pessoas estão mais informadas hoje. Mas há muito tempo, quando você tinha essas barragens há 30, 40 anos, quantas pessoas de fato sabiam o que estava acontecendo naquela região. Hoje, a grande fronteira do desenvolvimento ocorre na Amazônia. A fronteira do desenvolvimento, como nós conhecíamos na década de 70, 80, que hoje está ocorrendo lá, da mesma maneira. A entrada de grandes barragens, a construção de hidrovias, o imaginário da unificação nacional agora acontecendo nesse rio. E, ao mesmo tempo, nesse rio... Eu prefiro falar sem microfone. Vocês me escutam atrás sem microfone? Posso falar sem microfone? Ah, está gravando. Nesse rio, que é o rio Xingu, você tem aí uma construção também de uma hidrovia lá para baixo, no Tapajosa. E, com isso, você tem uma unificação, digamos, dos processos produtivos. Porém, a voz que fica e que tenta calar esse movimento de crescimento e de desenvolvimento é esse rosto agora. Não é mais do flagelado da seca. Aí, uma nova frase do Celso Furtado, que ajuda a pensar um pouquinho mais a importância que o Nordeste teve, e eu quero trazer isso um pouco para o presente, porque ele escreveu isso em 81, uma política para desenvolvimento no Nordeste. E, lógico que hoje a gente vai discutir também aqui uma política para desenvolvimento na Amazônia. Então, a gente tem que ter algumas lições, algumas ideias do que se aprender da política que foi escrita no Nordeste. E, nessa época, quando ele estava ainda, se não me engano, ainda estava no exílio, já tinha retornado, e ele estava à frente do seu tempo. Então, a atual estrutura agrária do Nordeste é um meio de dominação sem ser um instrumento de progresso econômico. Portanto, economia e sociedade devem ser transformadas conjuntamente. Daí a necessidade de considerar o homem do campo como ator político ativo, e não apenas uma força de trabalho. E eu reforço que ele estava à frente do seu tempo, porque ele já falava dos conceitos aqui básicos de governança e de gestão participativa, ou, como hoje se diz, desenvolvimento inclusivo. Mas inclusivo no sentido de participar. 58, que foi reescrito em 81. Exatamente. Bom, de qualquer maneira, de 58 para cá foi quando todo o desenvolvimento no Rio São Francisco ocorreu, toda a fase de crescimento ocorreu nessa região. Então, a história agrária do Nordeste, no século XX, toda a metade do século XX, é dependente dos ciclos da seca, então é dependente da natureza, foi dependente de qualquer maneira dessa natureza, mas teve um salto de modernização e crescimento com a era de construção de grandes barragens e açudes, principalmente depois da década de 70. E quem não conhece o Rio São Francisco, que não sabe daquela música do Sai Guarabira, né? Adeus, Sobradinho, Adeus, Pilão Arcado. Quem já escutou aqui a música do Sai Guarabira? Sobradinho, né? Aquela música, quando eu tocava, eu achava a maior graça, eu dançava, eu não sabia do sofrimento que tinha por trás dela. Eu era menina ainda nessa época, razoavelmente menina. Mas isso conhecia a realidade, sempre me confundo aqui, do que estava acontecendo aqui em Sobradinho, com a construção desse grande, se não um dos maiores reservatórios que nós temos na época, era um dos maiores que tínhamos no Brasil. Então, o Rio São Francisco, nesse período, em 30, 40 anos, foram construídas 10 grandes hidrelétricas, uma das 10 maiores, com 10 mil megawatts. Foi regularizado o rio, o rio que tinha uma vazia que ia de 11 mil metros cúbicos por segundo a 700 metros cúbicos por segundo durante a seca, passou a ser agora de 2.800 metros cúbicos por segundo. Significa que muitas áreas que antes eram inundáveis durante o período de cheia, se passaram a ficar permanentemente inundadas. Foram 600 mil hectares, não é pouca coisa. E 28 mil hectares se tornaram áreas como polos de irrigação, que estavam no planejamento, que foi feito para essa região, um planejamento durante exatamente a década de 40, 50, 60. Foram vários planejamentos feitos pela Codevasf, implementados também pela Chesf. E tinha Suvali na época, e com a criação da Sudene. Bom, com isso, o que a gente teve, num período que foi um período de regime militar, uma presença muito forte do Estado autoritário. E aí a presença das grandes instituições que fomentaram o desenvolvimento, que foi a Chesf, a Codevasf e a Sudene, nessa região. Uma mudança drástica no regime do rio, que mudou toda a ecologia do rio naquele momento, mudou as relações sociais que existiam naquele rio, principalmente no Baixo São Francisco. E mais de 100 famílias foram deslocadas da margem do rio, afetando comunidades tradicionais de ribeirinhos, pescadores, artesanais e plantadores de arroz. Vocês sabiam que tinham plantadores de arroz tradicionais, que eram de famílias descendentes de escravos, no caso, africanos brasileiros, que também eram misturados com indígenas na região. E tinham vários quilombolas naquela época, que viviam ali, e também tribos indígenas. A gente vai ver mais adiante. O que acontece? Só para dar um exemplo, isso aqui é de uma outra apresentação que eu fiz, que era só especificamente sobre os efeitos mesmo socioeconômicos, mas o que a gente vê num relatório que foi feito pelo Banco Mundial, que os grandes projetos de irrigação que foram para essas áreas que ficaram inundadas, nas várzeas do Baixo São Francisco, principalmente, houve atraso entre a expropriação da terra e os projetos no momento que ele foi implementado. Então, perdas seríssimas para a população local. A compensação foi muito limitada. Teve uns métodos de desapropriação também e de você desalojar essas pessoas dos seus lugares também de uma forma muito rude, de uma forma muito violenta até. E uma absorção da capacidade de trabalho que foi muito baixa. Ou seja, você tinha uma família que tinha um pedaço de chão ali, plantava e fazia sua plantação de arroz, vendia no mercado local a um preço razoavelmente barato, e ela não teve mais renda naquele momento, e ela não tinha capacidade técnica para poder trabalhar nessas áreas de irrigação que foram criadas. E a desqualificação de muitas pessoas localmente para os quatro hectares que tinham para essa área no Rio São Francisco. E o Banco Mundial apontou para a Codevasp como assim, bom, vocês não fizeram um bom planejamento então, e a execução disso não levou em consideração as suas questões socioambientais. Que isso foi, obviamente, em 1990. Essa análise, depois de 20 anos de implementação. Ou seja, hoje, quando a fala do professor Ignace Sachs, ele falando do planejamento global, que a gente tem que pensar na inclusão da sustentabilidade nesse projeto, é porque houve lições aprendidas. Hoje, quando você pensa nos objetivos do milênio, do crescimento, essas lições têm que ser aprendidas, porque você desenvolve a custa de quem? Quem paga isso? Aí, só um exemplo do que aconteceu na barragem, na varza da Boa Sica, que foi uma das maiores varzas que tinha no Baixo São Francisco, as mais produtivas, uma grande produção tanto de peixes quanto também de arroz, é que você teve um problema seríssimo de impacto. Você secou, você drenou essa varza, você desconectou ela do rio, ou seja, impediu que os peixes pudessem se reproduzir nessa região. A introdução de espécies exóticas de peixe e também de arroz, uma proliferação enorme de grandes pestes, tanto na agricultura quanto também de mamíferos, como ratos e insetos. Obviamente, no momento que você faz isso, você tem que usar pesticidas, você tem que usar fertilizantes também, porque o solo ali teve um problema muito grande de perda de solo. E um habitat que foi completamente perturbado e com a destruição das áreas de produção de peixe mesmo, onde eles iam se reproduzir. Se reproduzir e um desmatamento também muito grande local, que era até uma mata de galeria muito importante para a manutenção dos rios São Francisco. E, com isso, teve um deslocamento de 2.200 pessoas. Puxa, aquela minha introdução não valia. Vamos tirar uns cinco minutinhos. Bom, aí o que acontece? Lembrando do sofrimento da cara do nordestino, que sofria, e a importância de trazê-lo para dentro do processo produtivo, com o processo furtado, outras soluções foram também propostas, além dos grandes açudes e barragens e projetos de irrigação, foi a transposição, que todo mundo conhece, e um milhão de susternos, que vocês também devem conhecer bem. E o projeto da transposição foi perguntado ao Celso Furtado, ainda quando ele ainda estava vivo, e perguntado a ele o que ele achava desse projeto. É um projeto muito importante, a ideia extraordinária, se estivesse ligado à reforma agrária. E como se previa na antiga Lei da Irrigação, em 1959, que ele propunha exatamente essa ligação entre irrigação e reforma agrária. A gente sabe muito bem que o projeto da transposição é polêmico, e hoje ele é uma situação... Quando eu estudava na época, eu tinha estudado, inclusive, como comparativamente com outras transposições no mundo, como engenheira eu me pus a esse trabalho, entendendo as perdas, os ganhos, os problemas ambientais, e no relatório de impacto ambiental, eles não levavam em consideração todos esses problemas como de grande impacto. Eles colocavam como de impacto baixo, que seriam mitigados, assim, assado, assado. E, obviamente, não levaram em consideração a visão das pessoas que vivem aqui, entre um reservatório e o outro, que já estavam extremamente impactados com o reservatório de Itaparica, que a gente vai ver aqui. Então, um grande movimento social se propôs, isso no ano 2001, eu participava dessas discussões, e isso aqui é um panfleto do movimento do Fórum de Defesa do Rio São Francisco, em que dizia que quem gera vida não pode morrer. Diga não a desmatamento, transposição, poluição das águas, concentração de terras, exploração do povo. E, obviamente, que as audiências públicas, como um processo de participação, ocorre no Brasil, depois de 88, você é obrigado a chamar a população para participar, e não necessariamente do projeto de planejamento, mas do projeto já quando estava sendo implementado, você vê a comunidade se preocupando a quem beneficiará, a que custo. E são questões de justiça, porque o benefício não é distribuído igualmente, assim como a renda que vai ser gerada aqui, da água que vai ser vendida, tão pouco. E quem vai se beneficiar daquela água também? E qual vai ser o custo da comunidade nessa região? E quando a gente pensa, qual é essa comunidade que estava participando? Nós tínhamos os grupos indígenas, mais de 25 tribos, vivendo ao longo das ilhas e na margem dos rios. Os Truca, principalmente, colocando aqui os irmãos, inclusive um deles foi assassinado recentemente. Foi uma parte das minhas entrevistas, do meu trabalho de fonográfico. Eles foram os que mais se colocaram lutando mesmo, só que eles já sofriam problemas tão sérios agrários e fundiários e desestabilização na região, que eles não tinham força. E quando veio o Frei Cápio, ele veio, na verdade, se instalar na Ilha de Assunção, junto com os Truca, para tentar dar força junto à igreja, se unir a igreja e a ONGs para parar o processo. E parou, como agora parou também o processo de Belo Monte, porém, não significa que tenha parado a máquina. A máquina continuou funcionando. Foi só uma pausa. E isso vai acontecer também com Belo Monte. Porque nós vimos isso acontecer. Eu presenciei. Todo ano eu estava ali nesse período. Também temos comunidades quilombolas ali, que sendo afetadas diretamente pelo canal. Vamos dizer assim, a estrutura física que gera o conflito direto, que é o canal. A construção de canal. Vocês conhecem bem a trajetória desse canal? Já visitaram ali o Rio São Francisco? Já tiveram a chance? E um aluno meu do mestrado lá na UNB fez o mestrado dele exatamente olhando o efeito que esse canal da transposição teve sobre essa comunidade quilombola. Ele trabalhava na CEAPA, que é a Secretaria Especial de Assuntos Ligados a Comunidades Afro-Brasileiras. E ele trabalhou isso. Quer dizer, você vê em todos os sentidos que os bens comunitários foram afetados antes e durante a construção. O depois aqui, na verdade, é durante a construção. Eu já estou terminada. E eu não poderia deixar de dizer aqui de outra comunidade tradicional, que é a comunidade de pescadores artesanais e plantadores de arroz, que aqui eu trabalhei diretamente com eles no Baixo São Francisco. Esse aqui é um dos líderes mais importantes, o Seu Toinho, que ele tem um discurso muito forte de proteção do rio. Poesias, um livro de poesias lindíssimo, que eu, inclusive, trabalhei com esse livro no discurso dele de formação da ideia de que os pescadores são hoje símbolo de proteção do rio. E é importante a presença dele. E ele estava, nesses discursos, nessas audiências, ele estava presente. E ele é lá do Baixo, lá do Alagoas, presente em Juazeiro, presente em Salvador. É realmente incrível ver a participação deles nessas audiências, nessas discussões, na formação do fórum. E a maior reclamação que a gente tem dessas populações é que, desde que o governo começou a construir as barragens, os canais de irrigação nos rios, eles perderam tudo. Eles perderam a terra, a água, o acesso que eles tinham às sementes de arroz que eles plantavam, que hoje a gente compra aqui. Eu fui lá com o professor Clóvis no Asa Sul, Asa Sul não, Zona Sul, um arroz vermelho custando 14 reais, caríssimo. O arroz vermelho que eles plantavam ali hoje é gourmet, hoje é muito gourmet. Mas naquela época eles não tinham nem acesso a sementes ao peixe deles que diminuiu as árvores frutíferas porque foi desmatado, agora com a chegada da cana-de-açúcar então nessa região. E eles perderam a relação que eles tinham culturalmente com esse espaço. Então aqui um exemplo, aqui é quem conhece esse peixinho aqui? Manjubinha, né? Eles chamam de piaba lá. É o que eles pescam hoje. Eles pescavam antes, eram peixes enormes, de dourados, surubins. E hoje, depois de dois dias de pesca numa ilha, esse aqui é o pescador, que é o presidente da colônia de pescadores e a esposa dele, que é a presidenta da Associação de Pescadeiros, é isso que eles conseguiram pescar numa noite. Eu morava com eles, eu via todo dia. E ela ia vender na feira a Manjubinha. Bom, eu só vou fechar mostrando algumas fotos, que acho que é importante, que eles vestem a camisa do fortalecimento dessas organizações de pescadores no Brasil para exatamente criar a forma de adaptação a esse novo cenário. Porque não é tudo tão desesperador assim. Vamos dizer que essas populações são resilientes. Elas se adaptam. Aí, com a entrada da tilápia na região, você tem aqui as pescadeiras filetando tilápia. Hoje, como uma forma de ganhar pão. E aqui só um pouco também a participação do seu Toninho nessas reuniões sobre uma voz no comitê de bacias, que eles sentam. Hoje os pescadores têm voz nesse comitê. E eles se opuseram contra a transposição em 2005, mesmo assim, goela abaixo, mesmo com o comitê. E deixo aqui a reflexão para vocês. Qual é o tipo de modelo de desenvolvimento que não leve em consideração as questões de identidades tradicionais indígenas, quilobolas e outras? Esse tipo de modelo tem que levar em consideração. Nós vemos hoje, na discussão de Belo Monte, a voz do indígena sendo praticamente televisionada, mostrada nas redes sociais. ela está entrando. É o Rio da Diversidade Cultural, que eles chamam, até pelo Gilberto Gil, com a ajuda da música dele, quanto que o Rio da Unidade Nacional, que não teve a voz, não teve chance de aproveitar essa voz. A gente tem que aprender essas lições com o Rio São Francisco. Então eu deixo aqui o Velho Chico, revitalizar é preciso, para que o Xingu, de repente, não precise de algo dessa natureza, um movimento forte para a sua revitalização. Obrigado, Renata. Vamos ouvir agora o professor Davi. Se fosse no México, iria o professor Barker. Aqui no Brasil, é o professor Davi. Tá bom? Quer que eu te mantenho? Não. Damoro. Tranquila. Aqui, vem, vai vir aqui. Tem que misturar. Obrigado. 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 Yo quiero empezar haciendo un comentario sobre las ponencias magistrales hoy. A mí me llamó mucho la atención el absoluto desconecto entre las dos ponencias. Ignacy Sachs nos está llamando realmente una llamada de emergencia. El mundo está en crisis, él dice que todavía hay un espacio de optimismo y él dice que hay una extraordinaria urgencia de planeamiento. Me llama mucho la atención después que la presidenta de EPEA, una institución de extraordinario prestigio de una profesión en bancarrota que es economía. Logra hablar sobre crecimiento, el desempeño con muy buenas perspectivas y en toda su palestra, Portañol, no mencionó el planeta ni una sola vez. Habló de la capacidad de redistribución del programa del gobierno como si los pobres no están afectados por el deterioro del medio ambiente, como si los proyectos de inversión de quien habla de BNDS, están avanzando con BNDS, están avanzando con Belomonte, están avanzando con IRSA, están avanzando con león de BNDS, están avanzando con TIPNIS, están avanzando con TIPNIS, para torpedear el proyecto del buen vivir del gobierno ecuadoriano, están llegando a la Amazonas peruana, estão seguindo com os grandes projetos de promoção do crescimento, da produção de basura que se chama consumo. A mim me chamou a atenção, então, isso. E também me chama a atenção positivamente o fato de que este salão está alborrotado, de jovens, maiormente, e não tenho que fazer a excusa de outros, de jovens de alma, de espírito, porque a maior parte de vocês realmente são jovens. E, pois, que bem que estem aqui. Mas, quantos de vocês vão terminar trabalhando em uma burocracia onde vão traicionar o mensagem de os três que estamos falando aqui. Talvez não por vontade, mas por desesperação. Eu começo, então, no mesmo tomo do que falou Clóvis. O crescimento econômico é incompatível com satisfazer as necessidades básicas. É extraordinário. A senhora Vanessa falou como se o crescimento era necessário para satisfazer as necessidades básicas. Brasil é famoso no mundo por fome cero. Mas é certo. Há brasileiros que ainda duermem com hambre. A pesar de unos cuantos anos de fome cero, eu tenho a desgracia de haver sufrido uma educação de economia neoclásica. É uma doença, uma doença. Apesar que há muito poucos econômicos aqui no salão, todos vocês, em as ciências sociais, e em algumas em as disques de ciências sociais naturais, estão educando, estão educando, ou pelo menos escolarizando-se em um ambiente onde os paradigmas hablan, suponem este... Ups. O que é isso? Suponem estes elementos do paradigma. E isso é, em termos metodológicos, algo que eu quero enfatizar. A maior parte de nossas disciplinas tem como o centro, o centro paradigmático do indivíduo. Como o indivíduo toma decisões independentes e tem autonomia. Este, eu quisiera sugerir, isso é uma das grandes mentiras da universidade hoje. O individualismo metodológico não é privativo da economia, está em todas as ciências sociais. Outro elemento fundamental, a harmonia social. O que é isso? Quantos de vocês estão educando-se ou ensinando da ideia que há no fundo o problema de que o conflito social nos impede avançar. Não somente porque há diferenças entre nós, mas por outro elemento fundamental. Não temos desenvolvido na sociedade diz que moderna instituições para a resolução de conflitos. Os levamos aos tribunais. Os tribunais não estão capacitados a chegar a resoluciones de conflitos que são conflitos no mais profundo do tecido social. Porque eu encontro interessantíssimo que Ignacy Sachs tenha intitulado sua ponência Contrato Social. porque a maior parte de nós estamos assistindo em um mundo onde nos dizem que existe um contrato social. E não é certo. não é certo que vocês estão de acordo com o contrato social de Bill Gates de Baraka de Baraka Boa Mama Eu supongo que nem de Dilma Rosé por não falar de Carlos Slim que é é o dragão que nós temos que enfrentar. as televisões as campanhas o contrato social que eu ouvi na manhã em CNN não é meu contrato social. Eu acho que tem que discutir isto. Tem que entender que não há um contrato social. Temos distintos contratos sociais e temos que saber temos que pensar se somos capaces de falar e entender as diferenças entre estes contratos sociais. Hablaron de uma crise energética uma crise econômica e uma crise ambiental. Eu defino a crise de uma maneira diferente. Como é que a crise social se escapou ayer ao analista? Muitas que há uma crise social que vai com a econômica e ambiental, não há e não há um reconhecimento de a coexistencia de estes com um origem comum, não há maneira de generar as oportunidades. A pergunta que hoje em dia nós temos que plantear é se há uma solução global a esta crise? Minha resposta e este a melhor vai sorprender aqui a minha realmente grande amigo Clóvis, não, não há uma solução. Não há uma solução global, porque eu acho que a solução tem que vir das comunidades e como consequência e isso é que está de acordo ele, digo eu, há muitas soluções que não são globales porque as soluções são locales e não vamos encontrar uma batuta mágica para uma sola solução. temos que criar as capacidades e as autonomias e as libertades para que as soluções locales empiecen a florecer para criar distintos tipos de ambientes. Quantos de vocês han imaginado que o futuro do mundo é um mundo, o mundo que nos estão ensinando nas escolas primárias e secundárias de que o progresso é um mundo urbano industrial. Em México nossa agência de hechos de verdades se chama INEGI diz que México é um país urbano industrial. industrial. Eu não vou me meterme com as agências estadísticas brasileiras. de que é o mesmo mas já me callo. em México han desaparecido o campesinado o han desaparecido dizendo que os campesinos são um obstáculo ao progresso e o progresso tem que ver com não a autossuficiência alimentária mas a segurança alimentária que nos oferece Archer, Daniels, Midland, Cargill Borge, Boone e Monsanto Aleluia as bolsas de valores garantizam o nosso futuro alimentar mas eu lhes pergunto sem meter todos os detalhes tenho altíssimos artículos que vocês podem acceder no internet seu trabalho individual seu trabalho como profissionista como estudiante é um trabalho que se dirige a ciência para promover e proteger e favorecer o capital ou é sua ciência são seus estudios seus trabalhos para promover o bem-estar popular não se pode fazer as duas coisas porque não temos o mesmo contrato social isso é realmente o meollo do nosso problema a economia ecológica e eu quero enfatizar isso porque aqui no Brasil tem uma das organizações da economia ecológica mais puxantes do mundo se chama Eco Eco e Clóvis é o presidente honorário de isto dizem honorário por não dizer vitalício mas esta organização está dominada por a economia neoclásica está dominada por os mentirosos que estão trabalhando em favor do capital e estão vendendo o veneno que o chamam a economia verde eu quero aqui neste nesta cidade hace umas semanas tiveram uma reunião no Rio Centro a mim não me permitiram entrar neste edificio eu tive que ir aqui a Flamengo a disfrutar este os delicados com Vic Muniz Muniz isso era o interessante aqui a economia verde do Rio Centro e os povos sustentáveis de Flamengo economia ecológica en esta visión é uma visión com ética quantos nas ciencias sociais têm obrigatoriamente a necessidade de tomar um curso de ética desapareceu dos currículas de nossos programos em minha universidade nem sequera há um só curso de ética em todas as disciplinas é extraordinário a economia ecológica deve ser multidisciplinaria mas enquanto usa a ideia de metodologia individualista não pode ser multidisciplinaria tem que respeitar o futuro todos respeitamos o futuro verdade mas também o passado as herências do passado eu não tenho tempo eu provavelmente já vou exceder meu tempo a ver que tan agresivo está Clóvis já ve este pero eu le ofrezco é como uma espécie de catecismo uma espécie de lista de os cinco principios os cinco tomos de la vida cada um de estes principios pode fazer um livro mas na medida em que podemos examinar o contenido da proposta social de os distintos grupos políticos sociales culturales em na medida em que podemos realmente evaluar suas propostas em termos de estes cinco principios eu quisiera sugerir que temos um com que evaluar o que están proponendo eu les ofrezco o reto de examinar este como su maneira de juzgar o que está ofreciendo IPEA o Dilma o por esta maneira Cristina o cualquier outra o el resto de lo mi presentación hasta que me caia Clovis son ejemplos de comunidades de que de una manera u otro están ya trabajando de esta manera este son los productos comerciales de 124 cooperativas que recuperaram em México um páramo de um milhão de hectáreas. Um milhão de hectáreas. O traduzieron, o transformaram em uma zona de acuíferos subterrâneos. O transformaram. Mas eu quero me congratular com os padres Sánchez, especialmente ao professor David. Eu fiquei muito impressionado com a herida que você apontou quando disse que a sustentabilidade está vinculada à questão do coletivo. Ou seja, minha grande preocupação é justamente que o capitalismo, hoje e sempre, aponta em outra direção. Ou seja, se nós raciocinamos... Me desculpe, eu estava falando um portanhal para ser gentil como professor. Se nós raciocinamos hoje que a sociedade de consumo estimula e, de certo modo, até venera e engrandece a questão do individualismo, a sustentabilidade, se nós observarmos na natureza, ela sempre depende de inter-relações coletivas, inter-relações grupais. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário um pouco mais extenso de como é que o senhor vê o caminho duro contra essa contradição que é inerente à acumulação do capital, que é inerente ao crescimento. Porque o crescimento aponta para os sucessos individuais, inclusive até do ponto de vista da cultura. Eu tenho filhos na escola primária, apesar da minha idade, e filhos na academia. E o que eles aprendem todo dia é que eles precisam ser muito eficientes na sua individualidade. E a própria sociedade de consumo hoje, desgraçadamente, apesar dos magníficos mecanismos de comunicação que nós temos, continua também estimulando isso. Então, eu gostaria que o professor Davi, por favor, fizesse mais comentários sobre essa contradição fundamental do desenvolvimento. Flávio Lara. Desculpe o abuso do tempo. Bom, eu vou dizer que me encantaram as exposições em geral. Eu gosto muito de ouvir este tipo de discurso que nos saca um pouco do terreno dos tontos, como dizia Davi, em que nos temos movido os economistas, eu sou economista. E, sem embargo, não com a ideia de polemizar, mas mais bem de pedir-lhes a todos que fizeram uma reflexão em torno a esse problema que plantea Davi. E, sim, essa contradição entre crescimento e sustentabilidade, que, desde logo, existe. Celso, em seus trabalhos, a describia, aunque não foi um economista que se desenvolveu na época em que esses temas ganam força, como agora, mas, sem embargo, sempre tinha claro que também, se, havendo essa contradição, sem crescimento, não havia desenvolvimento. E o vi com esses termos, Davi, minha ideia não é polemizar. Se tomamos o caso de Brasil e de México, que ayer discutíamos, pois há uma diferença muito clara entre os resultados dos modelos econômicos em um país e em outro. E se o brasileiro, com todos os seus problemas ancestrales e atuales, se pode levantar na manhã sonrindo e o mexicano quisiera não despertar, tem muito que ver com os resultados do processo econômico. E o crescimento explica que essa situação do brasileiro seja a que é. E a falta de crescimento, que se traduzia em falta de emprego e que se traduzia em salários reales decrescentes e que se traduzia em deterioro social, tem muito que ver em México com o estancamento. Então, quisiera que andassem sobre essa contradição. Alguém mais? Boa tarde. Eu sou geógrafa, então, eu, desde a minha formação, tenho esse debate e vou aproveitar para falar um dos nomes que eu acho super importantes. A primeira é do professor Milton Santos. ele tem uma frase que me acompanha na minha formação, que eu acho linda, que ele diz que a força do homem pobre é o seu tempo lento. Então, o Milton foi capaz de perceber isso ao longo da sua história de entendimento sobre o território brasileiro. A nossa história na formação do território brasileiro, da sociedade brasileira. Outra referência que eu acho interessante é o sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Ele tem um livro que ele chama Epistemologias do Sul e ele mostra justamente, professor, vai um pouco ao encontro que você disse, acerca de nós mudarmos a nossa forma de ver e estar no mundo. A modernidade nos, digamos assim, encampou com uma racionalidade e, neste processo, eliminou toda a forma de ver das pessoas que estavam aqui, dos índios e dos indígenas, dos africanos que vieram para cá e isso foi exterminado junto com essas pessoas. Hoje nós teríamos que recompor essas que ele chama de Epistemologias do Sul. Agora vai uma nota crítica, porque, assim, a gente estuda muito, a gente fala muito, mas a nossa prática é terrível. Eu passo, eu tenho uma dificuldade enorme de educar a minha mãe que ela tem mania de deixar a torneira aberta e deixa, porque ela acha que isso limpa o cano. Presta atenção. E eu fiz um curso no Portugal como é caríssimo limpar a água. É caríssimo. As pessoas soubessem, e tanto a minha mãe faz isso. ela deixa a torneira escorrendo. Se nós formos pensar no polígono da seca, e eu tento passar essa mensagem para ela, mas é difícil. Então, entre as nossas ideias e o nosso comportamento vai a uma longa distância. É também um pouco refletir isto, a racionalidade individualista que nós temos. E, infelizmente, nós estamos num momento no Brasil que é isso mesmo. As pessoas querem mais é se integrar no consumo. E isso é um problema sério. Obrigada. Meu nome é Paula, sou estudante de ciências sociais da UF. E eu queria fazer uma pergunta, porque em um momento o professor falou que ele não acha que existe uma solução global para o capital. e as soluções são locais das comunidades. E eu concordo com o professor e eu queria perguntar, porque eu vejo isso como uma posição política de esquerda, vamos dizer assim. E eu queria saber como é que é possível relacionar essas duas formas de combate ao capital das diferentes posições da esquerda. A esquerda que acredita que existe um combate global, uma solução global, e essa esquerda, esse outro formato de esquerda que acredita nas soluções locais. Gregório? Essa será a última pergunta, porque nós estamos cobrados pelo centro para terminar a 1h10. e eu acho que é interessante e que é a seguinte. que tenho que fazer, e me parece que o plano global aí se conta, para efetivamente producir a mudança, o cambio acorralar disminuir a esse grande capital ou me planteo disminuir a todo o capital são duas coisas diferentes para efetivamente modificar as coisas e dar cabida a que se multipliquen as respostas locales e crescitan de hecho, hoje, SAC na mañana nos dizia que é urgente avançar em sua proposta de plan mundial e de novo contrato ou de contrato social mundial diverso e todos convocados lhe ponía fechas e fechas inmediatas porque eu creo que o tema é que o tempo se nos está acabando e então quando o tempo se nos está acabando temos que elevar também a mira de que tenho que acotar de esse capital para dar-me por menos mais tempo essa parte como que se merece por menos dar uma orientação plantear alguma ideia e me interessaria digamos por o provocador de suas propostas provocador no bom sentido que nos obriga a pensar alguma ideia nessa direção nas respostas eu vou ser breve as perguntas foram mais dirigidas a Davi a gente tem ainda 10 minutos mas eu gosto de dizer o seguinte que para mim o que faz sentido é nós buscarmos a felicidade se nós fazemos nada que promova a felicidade nossa e de todos não adianta o que nós estamos fazendo e aí nós temos que olhar para as pessoas felizes quem são as pessoas felizes quem de vocês conhece uma pessoa realmente feliz pense nessa pessoa eu conheço uma mulher que é muito feliz para mim a pessoa mais feliz que eu conheço no mundo quem é essa senhora tem 65 anos é pobre mora na zona rural mãe de 10 filhos teve 10 filhos criou 9 um filho morreu só há 5 anos que tem energia elétrica na sua casa nunca teve televisão hoje tem televisão porque os filhos deram de presente e o que ela vê na televisão canais religiosos algumas vezes porque ela detesta a novela e ela é mãe de um rapaz que mora hoje aqui no Rio de Janeiro que veio para cá um desbravador de caminho que terminou sendo maquiador aqui no Rio de Janeiro ele foi cozinheiro da cidade a cidade das novelas da Rede Globo aqui no Rio de Janeiro veio da zona rural não tem o curso secundário e desbravou o caminho hoje está muito bem aqui no Rio de Janeiro a mãe veio no ano passado passear aqui no Rio de Janeiro detestou o Rio de Janeiro ficou doida para voltar para a terra dela chegou lá feliz da vida eu vivo no paraíso paraíso se você vive no paraíso existe lugar melhor do que o paraíso é a pessoa que diz que minha casa é o lugar aqui onde eu moro é o paraíso realmente ela mora num lugar agradável mas ela nunca reclamou de nada na vida eu conheço essa senhora há 30 anos mais de 30 anos que eu conheço essa senhora nunca reclamou de nada na vida e é muito pobre vive de aposentadoria hoje aposentadoria rural mas até um tempo desse não tinha aposentadoria ela tem 65 anos quer dizer só há pouco tempo quer dizer é essa para mim é um paradigma ora o que nós queremos é consumir consumamos isso nos traz felicidade é outra questão nós queremos comer porcaria comamos McDonald's tomar Coca-Cola fazer tudo isso traz felicidade saúde bem-estar bom cada um resolve não há uma regra para isso agora se a sociedade inteira é condicionada é mobilizada é empurrada para fazer coisas que interessam ao capital que interessam a Coca-Cola que interessam a Pepsi-Cola que interessam as petrolíferas o problema é de cada um decidir eu acho que o que nós temos diante de nós é a possibilidade de um colapso um colapso social um colapso ecológico um colapso econômico na Europa está acontecendo está lá assim a coisa daqui a duas semanas a Grécia pode entrar em colapso e a Grécia vai entrar em colapso sozinha e depois vem a Itália e depois vem a Espanha e depois e o Brasil vai ficar sempre isolado no paraíso são questões sérias que devem nos motivar agora é claro que no brevíssimo tempo que nós temos para discutir algumas coisas que foram colocadas até um pouco a força por mim no na agenda desse encontro não é não é ocasião eu para que essa mesa se realizasse eu tive que brigar com a coordenação do encontro eles tinham juntado essa mesa com uma outra sobre a Amazônia quando a minha proposta é fazer uma mesa independente eu disse desse jeito eu não faço ou eu faço a mesa do jeito que eu quero ou eu não faço aí terminaram concordando bom eu não sei foi um lapso que aconteceu não sei se foi intencional mas isso mostra como há uma um viés como há uma tendenciosidade contra a discussão de coisas fundamentais como o meio ambiente porque a gente não pode fazer nada sem o meio ambiente não existe nada sem o meio ambiente a gente não pode respirar se não houver meio ambiente ninguém fica num lugar sujo fedorento a vida inteira porque se ficar morre se não for de doença morre de infelicidade bom passo a palavra agora a Renata bem breve obrigada ótimas perguntas eu queria agradecer e ótima ponência professor muitas graças a gente vive hoje o que um sociólogo alemão agora me fugiu o primeiro nome o Berks o segundo nome dele que é o sobrenome é a sociedade do risco o Rick Beck merci beaucoup é o Rick Beck exatamente ele traz e quem os geógrafos trabalham com justiça ambiental ele traz bem uma visão do risco a questão do risco ambiental hoje o risco social o risco econômico o risco financeiro e nós vivemos hoje uma sociedade do risco que foi de uma forma ou de outra construída e quando a gente pensar de que forma que o capital que a gente vai conseguir destruir o capital eu tenho me lembro do O'Connor que é a questão do capital o que você faz com o capital na hora que você acumula você tem as suas escolhas você pode distribuí-lo você pode acumular mais ou simplesmente abandoná-lo e eu acho que na sociedade moderna pós-moderna vamos pegar aqui os geógrafos que a visão que a gente tem de mundo pós-moderno que entrou para o individualismo muito grande existe um retorno eu acho que tudo na vida não cresce indefinitivamente tem que ter um momento da parada e tem um momento do retorno e isso pode ser em forma de ciclos pode ser uma espiral conforme for mas o crescimento não vai ser ad eterno ele vai ter um colapso em algum momento e vai ser um ressurgimento vou falar um pouquinho da história pessoal que é importante eu morei dois anos na Bolívia antes de estudar nos Estados Unidos eu morei numa comunidade xamânica agora eu posso falar depois que a gente vive a história é passado é parte da história e lá eu aprendi muito a questão do relacionamento com a terra e hoje eu vivo numa comunidade eu diria assim a minha própria situação é de plantar o que eu como eu praticamente como aquilo que eu planto a água não vem do sistema da Caesb que a gente vive hoje lá em Brasília não é do sistema grande a água eu sei quanto custa porque eu trouxe a água e lá a gente sabe quanto ela vale então a gente recicla a água faz um tratamento de águas residuárias a gente reutiliza todo o sistema a gente sabe o quanto ele vale e a gente sabe também o quanto que a mudança do clima vai afetar a nossa capacidade no futuro então se a gente tiver noção desses custos sociais que nós todos dividimos para ter acesso aos recursos naturais se todos nós conseguíssemos calcular o nosso custo a gente provavelmente ficaria meio maluco com isso porque não se paga então a gente sabe o quanto custa hoje manter nosso sistema com tão pouco a gente consegue fazer muita coisa muita diferença a gente planta hoje se não me engano plantamos ano passado 5 mil árvores na região a gente mora em 2 hectares é pequenininho a gente utiliza nascente de outro lugar nós temos um projeto para plantar 500 mil árvores numa pequena uma micro bacia que vai proteger o lago Paranoá e é um projeto que vai futuramente ter um efeito na produção local dos agricultores locais que estão sendo hoje removidos da região do DF a gente tem um problema sério hoje de desapropriação de propriedades rurais que protege o cinturão verde e que também protege a forma de alimentação do DF que a gente depende muito do que vem de outras regiões então tem uma a gente tem lá também um projeto local com isso então é interessante ver o capital ele depende muito das suas escolhas individuais quanto você quer acumular e quanto você quer proteger e vai depender das suas escolhas coletivas também das instituições que estão aí tomando as decisões então a gente tem que estar nesses lugares influenciando obrigado Renata eu já estive na casa de Renata eu já vi isso provei disso que ela está dizendo e ela também já esteve na minha propriedade em Gravatá já esteve hospedado na minha casa de Olinda já brincou o carnaval comigo lá em Olinda e nós saímos fantasiados de Saci Peredê nós dois minha mulher e o marido dela o marido não foi porque ele tinha sobrevivido poucos dias antes de um raio que o atingiam em Brasília coisa raríssima 1% das pessoas atingidas por raio sobreviveram sobrevivem e o marido dela sobreviveu a um raio mas nós brincamos carnaval juntos foi uma maravilha em Olinda aproveitando tudo que o carnaval tem para oferecer para a felicidade humana depois de isso que eu faço eu acho que quero começar dizendo que se Clóvis nos encarga de falar pensar de uma pessoa feliz ele citou uma mulher de 65 anos que se moviu aqui que se desplazou aqui a Rio se eu tivesse que pensar em uma pessoa que conheço eu pensaria que Clóvis mesmo é uma dessas pessoas que em sua própria forma o ha manejado e agradeço muito a amistade o companheirismo que ele mesmo me ofereceu para responder a os interrogantes quero sugerir que primeiro a ideia quizás mais traicionera que nos cobija a ideia mais traicionera é a ideia de maximização a ideia de racionalidade em um sentido de benefício custo a ideia de que temos que fazer a pergunta vale a pena aí está a pergunta equivocada para começar a acumulação o crescimento claramente não é o mesmo que o bem-estar se há política nacional que se pode fazer para fazer para fomentar o bem-estar claro que que há há políticas nacionales de isso também mas estão contrapostas a as políticas nacionales de as instituições globales e em este momento o vemos em a encrucijada boliviana em a encrucijada ecuatoriana em México também o vemos mas não na política nacional o polícia o vemos em a impossibilidade que nós os mexicanos aqui neste salão neste momento temos de reconocer alguma instituição legítima não temos instituições legítimas em nosso país neste momento o presidente atual e o que vem são ilegítimos que incrível dizer isso que política podemos examinar uma política de promover maior capacidade de autonomia a nível regional não a nível local em sentido mais antropológico na palavra porque as comunidades requerem crear alianzas desenvolver capacidade de mutuas responsabilidades eu poderia seguir por muito tempo não vou fazer já me han invitado uma comida espero que muito rica este pero quero terminar introducendo um conceito que não é novo mas desgraciadamente se deixou do caminho é um conceito do siglo XVIII metabolismo metabolismo social um conceito que realmente se ofreceu no siglo XVIII e Marx retomou no 19 e se deixou por o caminho estamos buscando distintas maneras de acercarnos de novo a este caminho a este concepto metabolismo social que nos obriga a ver e revalorar a larga historia de la humanidade en su corto asociación con o planeta este en este sentido si recomiendo un libro un libro que saio el ano pasado en español imagínense un libro que no originó en inglês este que se editou en barcelona que se llama metabolismo naturaleza e historia de una colaboración de Manuel González de Molina y Víctor Manuel Toledo dos biólogos que humildemente reconocen que la economía tiene algo que enseñar este se lo recomiendo no porque es el único libro sobre el tema su bibliografía mismo es de 25 páginas este pero nos tiene mucho que enseñar y hay materiales en portugués en muchos idiomas sobre el tema y les invito a examinar como manera de repensar como pensar examinar y reintroducir en su mentalidad el concepto de metabolismo social muchas gracias gracias a todos